Eita coisa! Bom dia! Boa sexta-feira pra vocês! Como é que vocês estão aí, beleza? Eu estou ótimo, tá? Com mil maravilhas! Deixa eu ver aqui que dia que é hoje, rapaz. Hoje é dia... Respeito! Dia doce! Doce! Dia doce de agosto de 2016. Estão passando aqui. Eu posso acusar a sujeição. Dia doce de agosto de 2017. Com sensação térmica de 20. Dessa faixa. Da vez que o fogo saiu. Temos uma diferença de colorado. De 5 horas no Brasil. A gente vai 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 no Brasil. Não precisa de uma coisa. E quando a gente vai começar por mim. Às vezes não tem a gente. A gente vai mandar mensagem na madrugada. a gente manda no Brasil ir 8 horas da noite e aqui é mais tarde, 3 horas da manhã que eu dormi então tem que fazer essa mudança do fluxo horário aí pra poder interagir às vezes um pouco deixa eu fechar aqui galera, então fazer muito vento, muito barulho aí agora ficou melhor né, outro vídeo que eu fiz fez um barulhão da porra e... então tem todo esse detalhe aí do horário mas tamo aí, junto e misturado dia bonito, galera é... teve naquele vídeo lá que eu falei do negócio que aqui não se arruma carro e que pra arrumar o carro é... pra fazer aquela expertise quem não... 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 não tá entendendo o vídeo puxa aí acho que dois vídeos anteriores a esse aí deve tá ali escrito é... pedido de ajuda e serviço automobil é... quando eu falo ali o negócio não é... é... que não tem como arrumar quem troca a correia dentada, filtro de óleo, essas coisas, morcedor você praticamente... seria como você levar no Brasil o seu Ford Ka na concessionária da Ford entendeu? você já pensou mais ou menos? então é por aí, você tem um Ford Ka 97, nem sei que ano que saiu o Ford Ka um exemplo só, significativo por exemplo, você tem um carro lá, um carrinho Ford 97 um Ford Ka 97 você quer arrumar ele, você vai ter que levar na concessionária da Ford então você imaginou o tamanho da bordoada da facada aqui tem como você fazer isso o que não tem, é mecânico de fundo de quintal até tem, mas é como dizem, é no negro, escondido, entendeu? não é legalizado tem portugueses, tem pessoal que vem de outros países o que que eles fazem? eles alugam um box, que a gente fala aqui tipo uma garajinha, e trabalha fechado mas mesmo assim é super caro é o tal serviço do negro aí você não pega nota, você não pega nada fica na base da confiança do... do freguês ali o cara pega, aluga aí um barracãozinho ele fecha, trabalha as portas fechadas não tem propaganda, não tem nada aí você leva lá, daí ele troca óleo troca amortecedor, correia dentada algum cinete, algum serviço só que aqui o serviço de mecânica que você faz aí nessas concessionárias essas coisas ele é cobrado por hora o mecânico aqui ganha igual um médico no Brasil de concessionária ele cobra por hora, ou seja o mais barato que você vai encontrar alguém aqui pra mexer no seu carro é 100 francos suíço a hora até aplicativo da Play Store aí se você na lojinha de Play Store se você colocar lá conversor de moeda vai aparecer os aplicativos ali pra você converter pra você ter uma ideia 100 francos suíços um franco suíço, eu não vi hoje como é que tá a cotação ele tá em faixa de 3,20 3,30 chega a oscilar fica que nem o dólar 3,50 varia um franco suíço é claro que não dá pra fazer essa comparação devido ao salário que você vai ganhar evidente né mas é a hora de um mecânico aqui é 100 francos suíço a hora trabalhada isso quando você acha um lugar super barato se não é 150 é 180 200 depende então o que que acontece existe onde você arrumar o carro fazer troca de corredentada amortecedores, almocinética faz tudo só que é os olhos da cara não compensa você fazer isso você acha carro pelo valor no preço que você vai arrumar então é tem as concessionárias tipo é autorizada ali tem a você tem um um Hyundai você vai lá tipo na concessionária da Hyundai alguma coisa mais ou menos isso é super caro aí o carro vale mil você vai gastar mil e quinhentos pra arrumar? não tem condição então por isso que eu digo a maioria do pessoal não faz essa manutenção eu prefere quando tiver faltando três ou quatro meses pra expertise que é aquela inspeção que vai no Detran e tal gente dá uma olhada no vídeo anterior você que não tá entendendo a conversa bota aí dois vídeos atrás aí que tá escrito lá pedido de ajuda que eu fiz lá pro André Pareja metade do vídeo é de uma coisa e outra e serviço automobili e já dei várias explicações sobre isso então você vai ver lá daí o que acontece? é muito caro muito caro não compensa você fazer a tal expertise se o seu carro tiver algumas coisas pra fazer a manutenção dele for fazer então existe o serviço de mecânica mas é um troço muito especializado é como se fosse uma clínica médica não é que nem no Brasil que você acha várias oficininha gente que trabalha bem pra caramba você monta a oficina onde quer tem latueira em toda esquina e fácil de arrumar, é barato aqui não tem, é muito é serviço mão de obra especializada cobre-se por hora o mecânico aqui ganha em torno de, igual médico mais ou menos porque é muito caro toda mão de obra principalmente nesse cantão que eu moro estou falando mais por aqui toda mão de obra aqui, cara é especializada o serviço do garim na rua é especializado cabeleireiro é serviço especializado é caríssimo cortar um cabelo não porque eu estou cabeludo eu vou cortar sábado na França vou dar uma ajeitada aí estou deixando crescer um pouco aí para ajeitar aí um visual novo então é muito caro tudo é muito caro assim a mão de obra, ninguém faz nada barato aqui e por isso esse fator de ninguém às vezes é querer consertar um carro que assim o pessoal normalmente vai consertar um carro que pega um carro novo um carro que compensa você um carro aí de 10, 15 mil francos compensa você gastar aí mil francos, 1.500 francos para poder fazer uma expertise deixar o carro certinho se não, não compensa porque às vezes o valor do conserto ultrapassa o valor do carro aí não vale a pena os carros quer ver o pessoal olha o carro é mais barato é relativo porque você não pode medir o carro pelo pelo Brasil seria praticamente a mesma coisa o que você tem que medir é pelo seu ganho então o valor do carro significativamente é mais barato olha que palavra bonita significativamente onde é que saiu isso rapaz gostei significativamente significativamente palavra bonita rapaz vou falar isso bastante bem então já perdi até o fio da meada significativamente agora já não sei mais falar a palavra você viu como é difícil significativamente é não há como você ficar com o carro muito tempo fazer a manutenção de um carro simples porque ele significativamente é mais barato que que no Brasil porque a renda da pessoa que mora no Brasil é muito baixa então uma vez o cara compra um carro em mil aí ele fica vinte anos o carro porque é difícil ter um carro aí eu sei como que era e a partir da do momento que você tem um carro é fácil ali entre aspas a manutenção dele no Brasil porque existe uma grande concorrência existe várias oficinas você acha peça em qualquer esquina tem uma auto peça desmanche ferro véio então é muito fácil você consertar um carro no Brasil aqui é raro ah uma outra coisa que é interessante fazer eu falar pra vocês é o valor do carro antigo hoje mesmo eu vi um um anúncio aí na minha página lá o cara vendendo um fusca 81 rodas de golfe 1300 aro 16 impecável impecável banco de couro um verde prateado assim um verde prateado um verde como que fala essas coisas de brilho um verde luminoso assim uma coisa mais linda o fusca 3 mil 10 mil reais isso aqui na Suíça dá 3 mil francos gente eu vi um anúncio aqui quando eu tava procurando o Volvo o Volvo de um carro um fusca que tá numa garagem parado todo enferrujado a mulher queria 7 mil francos o carro aqui o fusca aqui ele tem um valor enorme qualquer fusquinha aí é 15 16 mil franco suíço lembra-se que o franco tá 3 e 20 3 e 30 dependendo do tipo de transação que você vai fazer é até mais então esse principalmente esse carro que é carro de colecionador antigo o flaca preta né que fala no Brasil é valor inestimável é que é 20 30 mil francos tava vendo ali Kombi Fusca eu vi um Fusca aí um azulzinho bonito é muito caro é mais fácil você andar de BMW Mercedes é uma Mercedes 2000 2002 2003 uma BMW aí 2000 2003 é mais fácil você comprar um carro desse comprar um fusquinha desses vezes é placa preta aí mais antigo carro de colecionador até mesmo um Fusca normal aí que é raro você quase não vê aqui Kombi também muito raramente você vai ver e é muito caro esses carros assim carro antigo de coisas assim então pra vocês verem qual que é a inversão de valor no Brasil é muito nossa qualquer bêbado na rua mexe com um Fusca encontra uma peça e é fácil de mexer e então por isso é tão barato já aqui não aqui é raridade você ter um carro desse antigo aí fica muito é muito caro e é raro muito raro e ah você tem um um carrinho desse aí aqui é show e bola então o que eu digo a mecânica aqui não é só a mecânica qualquer serviço que você vai mexer o jardineiro é caro o cara que conserta nisso é caro e cobram por hora é por hora é seis cento cinquenta francos suíço por hora dependendo então todo mundo ganha bem todo mundo ninguém vai trabalhar em nenhum serviço aqui estou me referindo ao cantão de vo ninguém vai trabalhar aqui para ganhar no mês aí menos de três mil três mil e quinhentos francos suíços ninguém qualquer atendente de lanchonete não querendo me desprezar qualquer faxineiro que são também importante e o que eu quero dizer é que qualquer serviço que você fizer aqui ele é super valorizado porque é super valorizado porque é um lugar caro para se viver você não consegue trabalhar ganhando pouco e morar e viver aqui então é tudo muito caro o jardineiro tem que cobrar caro porque senão não consegue viver aqui todo serviço é caro senão você não vive e então está aí a resposta da pergunta dos amigos aí que falou como que faria para fazer a manutenção e desejo para vocês uma ótima sexta-feira fique atento aí no canal logo logo aí vamos estar aí trabalhando com caminhãozão na Europa aí se Deus quiser se não mudar de plano que desde que eu vim para cá uma surpresa atrás da outra graças a Deus só surpresa boa só coisa boa então é o futuro a Deus pertence né as documentação ainda para gerar ainda para mexer aí e o mais importante é a língua né o francês pergunta para o clandestino do canal clandestino channel o canal do clandestino pergunta para ele quanto a dificuldade de não souber falar a língua o quão difícil é agora que ele parece que ele foi mandado embora está numa dificuldade muito grande então para vocês terem uma ideia ver o quanto que é difícil a pessoa está num lugar e não falar a língua então por isso que eu vou aprender a falar o francês primeiro para não ser discriminado não ser pisoteado por aí e poder desenvolver o serviço senão não adianta você querer trabalhar de caminhão se você não saber falar a língua não saber ler uma nota não saber perguntar uma informação que ninguém vai te esforçar não todo mundo vai falar com você como se estivesse falando com alguém daqui boa sexta-feira galera até mais um abraço dá um joinha no vídeo aí gente é tão bonito quando eu vejo vocês comentando dá um joinha agora tem o tempo de ver os comentários vejo todos os comentários todos os comentários eu estou vendo ultimamente então comenta aí pergunta alguma coisa que sempre que eu ver alguma coisa interessante alguma pergunta interessante eu vou fazer vídeos sobre isso valeu galera um abraço fui até a morriote um abraço meu querido tchau